Fala rapaziada beleza Lumei aqui e mais um sábios hoje para a gente poder sugerar os mano e olha quanta gente nova moleque olha aqui Aline Samu aqui mano delícia os caras Ica aqui no campo tem o Mugo tem o odd só a galera da sujeira né maior tsunami a Mizu-G tá aqui também Nossa então hoje vai ser top em os caras querendo salve salve fez eu sempre demora um pouco para entrar no sábios né por causa que dá um bug da tela preta mas brigadão pelo carinho de vocês mano olha o show tá aqui o Mac sabe no feio salve mano o Zé pilantra tamo junto mandar o ar sou né tô ligado foi o ar sou Zika o Lord Yasuo tamo junto e Morton joey de que tão junto obrigado mano no gay ai cara espera só foda do giraia ou falta 15 minutos hoje a gente vai com a compra e basiquinha de de sas que faz tempo eu não uso ela tô com saudade de dar bastante dano aí com o sas que estou usando então o caminhão de lixo tá preparado mano a gente vestiu a capa preta das nuvenzinha então a gente só vai moleque deixa ver se olha o que a gente acha um mano aqui perdido Eita porra olha o estouro da boiada Eita olha esse maluco aqui feio Nossa ideia ser mó bom mano S55 quem será que esse safado aqui eu nem vou clicar nele mano o cara deve ser mó bom mano olha a roupa dele olha a veste do cara deu Shinobi você acha que ele tá feliz eu acho que não mano então a gente nem vai lá mexer com ele não a gente tá de boa ó Valmir Valmir Neto que é salve é nóis mano restart Minato do 133 138 é nóis mano obrigado aí pelo carinho galera aqui pediu no salve também Shizui ó obrigado mano killer Thiago um beijo para quem é o Elito sabe beleza Wellington tamo junto mano e esse mano aqui é forte 77k em maluco aqui dos leve 95 vocês estão ligado que a galera que pegou 95 vai cair não sabe os diferenciado aí vai cair não sabe os do lixão então vai ser preocupante para essa galera mano a galera que pegou 95 vai cair só com esses cara de maior força dimensão tá ligado Nossa matou o safado ali mano deixa eu marcar o danzo e o interessante é sempre marcar o danzo é é se você tiver online do flash alguma imobilidade paralisia assim que ele ataca mano porque porque aí vai contar paralisia os bagulho para o próximo turno porque vai com constar que ele já movimentou naquele turno ali entendeu porque se você dá no assim que começa a luta a paralisia só vai valer para aquele para aquela rodada então é zoado né mano então é bom esperar o danzo bater esperar um ninja que tá tá querendo apanhar tá ligado o ninja que tá vulnerável olha isso salve feio salve para isa das caban não é aí sim em isa das caban tamo junto então é importante esperar o cara se movimentar se você quiser que o negócio valha para o próximo round e salve para galera das cabana tá vendo aí tamo junto eu tive aqui mais que a salve mano ao endoguenta sabotagem dexter e can obrigado mano vocês são foda obrigado mesmo pelo carinho de vocês aí ó o bit aí no meio sujeira você tá ligado é que aqui a gente é forjado na sujeira né mano aí eu tô usando o bagulho de não pegar a vida não sei se repararam que minha vida não enche porque eu tô pro crime mano então vocês estão ligados deixa eu ver aqui se tem alguém na fumacinha sai clicando na fumacinha opa peguei alguém mano peguei alguém vamos ver quem que é nossa feia cria do díl gomes mano pegamos a cria do díl gomes aqui eu não tô recuperando o vídeo então vai ser vai ser cabuloso bagulho se a gente não der muito dano nesse cara a gente vai pagar a conta cês tão ligado ó a gente causou bastante dano no maluco só foi bom um salve para o mario pousa do s13 ao thunder lá também do s21 gabriel silva e toga é nóis mano então a gente vai esperar o punho se movimentar para dar o paranáuei nele mano ó o zucinejo a galera tá tudo aqui feio carai mano vocês são foda mano galera tá tudo aqui nos comentários aqui do chat mundo e vamos ver a gente consegue sapecar esse punho é porque a gente vai perder o plano né mano a gente tem que aproveitar dar um dano aí e tal porque nosso plano vai embora mano E aí Eita olha o dano que deu a flechada carai mano a gente levou o punho do maluco mano aí se quem fez aí aí deu bom mano eu gostei aí foi muito bom para nós ou deixa eu desmultar o discorde vamos lá para o discorde tem uns cara legal lá para a gente conversar vamos lá conversar com os mano e eu vou ser caçado eu queria que a pouco voltei amigos como que tá o sábio de vocês aí eu tô comigo aí sim mano eu não vi o rio eu tô no mesmo time que eu sei aí sim aqui eu tô no time do Ekman aí o Ekman tá aqui fodeu mano tá tá o Eduardo Cash aí gente é galera do 95 né mano o pessoal que tudo pegou 95 vai tudo cair junto agora carai o bagulho tá muito top mano deixa eu ver como que tá aqui o mundo tá no time também não vou poder pegar como do mundo mano fodeu pegar essa garrafa aqui mano na graminha aqui então eu que tô no do mogui peguei uma pedreira de 116k aqui nossa você tá é doido mano deve ser o li aqueles maluco de chama eu acho que o li não tá aqui não hoje não então ele caiu no o próximo sabe o shippuden mano se ele não tá aqui o próximo sabe o que sobra é o shippuden né eu não vi o nome do ele não sei se tiver os cara tipo de o gomes esses malucos ainda aqui não de o gomes eu não vi também não aí então ele tá com o li tá com os malucos lá deu para dar uma vida boa tá aqui quem tá aqui o Ekman na Uekman e o Eduardo estão aqui e eu esperei a Sakura curar a gente marca a garra para poder deixar ela marcada no próximo turno e só vai mano que essa garra aqui dando veneno né não ia dar certo nosso raizinho tá aqui também galera do e qualquer que já ganhava a ZK né mano Deus cara e aí a gente tá muito forte mano não só a gente tá me dando um trabalho se ele soubesse ele mudava aquela comp dele para me ajudar na dimensão só isso que você tem a dizer aí ó cara aí tá muito bruto com aquele riruzinho lá 10 estrelas e aí ó Rubi é nóis feio o sop lá do servidor do do Wellington é nóis mano e a gente dá uma marquinha porque a gente não vai gastar chakra nem nada e já usa o o sasque de novo mano e vai dar muito dano na marca e olha como vai caralho fio deu 12k você acha que o sasque tá feliz tá porra eu acho que não mano o sasque não entendeu nada filha ela só ela só sentou ali tipo ah vou sentar aqui rapidão aqui tipo não gostei o caralho mandou muito dano e como que tá a luta aí ô Deli você que tá no Mugo negócio tá feio mano não peguei um de 100k aqui tô ganhando nossa perca tem muita gente forte no meu time velho aqui tá tem isso também tô com a comp louca ainda aqui de Itachiasuma Iruca e pedra ah sei essa copia aí é boa mano tô ligado que compensa sujeira essa aí ó o cara de bater infinito com o Tobirama você já viu que o cara é rico o cara é que é safado tem o Tobirama tem o Albino da Cachoeira e aí vai ser foda mano o meu esquema vai ser marcar o ah tá todo mundo tomando os bagulho né aí é bom mano e todo mundo toma status o Tobirama tá coisa a gente marca ele aí eu uso salve feio acabei de mandar salve para ele aí o mano lá do vai ser 23 né é vinte e três o senhor Snake apareceu lá nos comentários é nóis aí uma dica boa mano galera que usa muita esoterica de repelimento se possível mano foca o que tá na frente dos caras do bonde tá ligado mano porque o repelimento dá muito dano então se você conseguir focar o cara da 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 linha de frente ali para repelir na galera dá um dano monstruoso mano e dá mais dano do que se você focasse o cara de trás porque ele não vai repelir nada ele vai repelir no na parede do jogo e deixa eu ver quem mais quer salve aqui ah o Ikan tá sempre aí né mano Ikan aí maluco Zika o Madara obrigado mano o Shiha Rimura o Gui e quem mais o Caio Caio nunca vi aí mano salve Caio bem-vindo à sujeira mano bem-vindo ao aterro nossa o manozinho aqui mano de 64k não leva 95 mano não é pra ter dó de um maluco desse eu peguei um de 58 aqui nossa feio é foda né mano que a gente vai fazendo os bagulho tipo a gente quer jogar o jogo e como que a gente faz tem que fazer os bagulho do jogo né mano não é aí deixar de fazer é zoado mano sei lá não é mesmo deixa de ganhar muita força é então deve ter um botãozinho tipo ligar e desligar XP tá ligando ah eu quero desligar XP que eu vou ganhar não quero XP porque é complicado mano é mesmo mas eu não sei lá o sacanagem mano maluco aqui 64k o bom que eu combei 5 aí não vem me me tacar não seu safado que eu tô sem vergonha deixa eu ver oh tem muito nossa eu fui caçado feio se não meu deus eu fui caçado pela Aline Samu certeza que é a Aline Samu mano olha essa comp da educação nó mano é a Aline Samu mano Olha lá, Aline e Samu. Meu Deus, eu acertei. Ai, caralho. É... Ossos da profissão, né, mano? Você já conhece sujeira de longe. Quando vem nego sujeirar nós, saquear o caminhão do lixo, a gente até sabe quem que é os meliantes, tá ligado? O negócio é esperar a Sakura curar. Olha lá, curou. A gente marca a safada. Deixa ela amarela. E depois a gente só vai. A gente só vai com a flecha de Deus. Aqui já leva ela e o bom de todos. Olha o Luigi Rodrigues, esperando salve. É nóis, mano. Giovanni, Marin, saúde. O maluco tossina aí, tadinho, tá doente. O monstro. Tá doente. O Tatsumaki? Ah, é outro sujeira. O Tatsumaki tá assumindo a conta da Aline e Samu aí. Tá dando bom aí, Ryuga? Como tá as coisas aí, mano? Ah, tá foda, mano. É foda, né, mano? Tinha os caras muito fortes agora, nossos sábios antes. Tava pra poder brincar. Agora, tipo assim, poder escolher pegar um cara aí. Agora você vê a lista de caçar e matar lá, só tem nego cabuloso, tá ligado? Não dá nem pra ver, nem dá nem tempo de ver. O pessoal fica na fumacinha ali, na smoke ali, você vai clicar, parece work, mano, ali no banco. Entendeu, mano? É o pior, velho. Ai, cara, aí já... Sábio já foi legal, mano. Agora é mó frustração, mó difícil de encontrar os caras... Ah, velho. Pior, mano. Se bem que hoje tá dando bom aqui. Tá, então tá bom, mano. Já já o pessoal vai começar a sentar no level, tipo, ninguém vai conseguir segurar por muito tempo, galera, aqui. Jogar no level 90 não vai segurar por muito tempo, mano. Então já já aparece aquela galera de volta aqui. Tudo volta normal. Ah, velho. Oh, o Dexter, salve Dexter. É nóis, Feio. Valeu, Aline, valeu, Feio, pela luta. Obrigadão, Aline, o Tatsumaki aí que tá comandando o caminhão dela lá. Oh, mata esse cabuto, Feio. Eu não tô querendo tacar esotérica, não. Matei na onda, mano, do Darui. Já vamos. Oh, tem nome aqui, é um arqueúito. Tem que fugir desse munho aqui, loucão. Nossa, me caçaram, Feio. Caçou quer dizer que ganha. Nossa, Feio. Não, não, o cara tem 75k. Salve, Feio. Veio e saquear o caminho de lixo. Salve, Feio. O maluco veio na fissura, mano. Você viu que o maluco saiu do meio da névoa ali, do gás oculto, tá ligado? O cara veio putado. Eu nem vi, né, que ele veio. Ele saiu do meio do mato ali. Deixa eu matar esse... Vou marcar... Nossa, não tem como marcar, mano. Porque eu... O maluco tá sem marca? Não, o maluco tá de chamas, tá ligado? Aí não vira. Eita, aí dá o escudinho, aí não dá nada. É, ele tipo, cagou pra minha marca. Já limpou, já. Aí é foda mesmo. Foi inocente, foi menino juvenil, aí dá nisso, né, mano. Deixa eu... Mas como a Mei tá cagada, tá ligado? A gente vai no Naruto da frente. Porque aí ele repele... Pra Mei, mano. É, vai pra dar bom. Olha aí sim, foi. Matamos a Mei no repelimento do Naruto. Olha o Keki Genkai, salve, foi. Rafael Uchiha. Olha o Mugão fez um combo de três aí, vamos roubar. Quem mais tá aqui? Eu nem como, hein. Olha o Suzano concluindo o Witcher, mas esses caras tão monstros, tá ligado? Ai, cara, eu vou ser caçado, mano. Se eu sair dessa luta aqui, eu vou ser caçado. Caçaram o Mugo, hein. Caçaram o Mugo? Tá, porra. Claro, caçaram. Cara, é só o Witcher, deve ser os caras cabul... 135k. Caralho, é o Erkman. Ah, mo... É o Erkman, mano. 130 e poucos caras é o Erkman. É, ele que tá... Ai, me caçaram, mano. Tipo, insta, caçaram. 109k, é o Mugo essa praga, certeza. Ah, sai, Mugo. Ah, feio. Ah, não, mano. Quer aparecer no outro, essa desgraça. Deixa eu paralisar esse pulo. Eu quero ver se combate essa desgraça, então. Combate no seu irmão, então. Bate no seu irmão, então. Nem dá dano, sei lá. O bagulho me curou. Ah, não. É o Suzano. Salve, Suzano. Eu pensei que era o Mugo, mano. Nossa, eu já tava xingando o DL aqui. Tá na mente, né? Ah, Suzano do crime. Ah, eu nem sei por que eu paralisei o punho dele, tipo. Ah, tem que paralisei. Pera aí, mano. Pera aí, não vamos ser precoce na esotérica aqui. Calma. Não pode ser precoce. Porque ele vai tacar o olhinho. Olha lá, ó. Não, não tacou o olhinho, não. Lol, feio. O louco, me menosprezou mesmo. Cala aí. É que eu não tenho... Bagulho de recuperação de vida, mano. Senão eu ia dar um trabalho pros Suzano. Tu tá com o reset? Eu tô com o reset pra poder passar a rola, tá ligado? Aí eu caguei pro... Ah, não que eu fosse matar ele. Tipo, eu acabei de bater nele. Curei o maluco, tá ligado? Ai, mas tipo... Ah, seria mais engraçado, né, mano? Olha lá, feio. Na primeira lambida do Itachi ali. É muito forte, né, mano? Um Itachi de escudo, tá ligado? Bagulhozinho. É, mano. É foda demais eu bater nele, mano. Agora ele vai tacar a macumba lá do Itachi lá no meu lâmina lá. Ah, não, ele tacou no Darui. Aí não, hein, feio. Foi um menino juvenil, tacou no Darui. Aí não, aí não, feio. Menosprezou o caminhão de lixo. Um eu levo, mano. Caralho, hein? 107k. Conseguimos levar o safado do punho. Caralho, feio. Uma garrafinha que ele me deu, me deu 7k, né? Cada garrafinha. Caralho. Caralho, feio. Ô, mas se eu tivesse com o bagulho de recuperar a vida, eu acho que tinha dado bom, mano. Acho que o nosso mano Suzano ia passar mal. Só acho. Obrigado ao Suzano pela luta. Oi, Itachi do crime aqui. Eu vou botar o bagulho de recuperar a vida, mano. Depois a gente volta no Suzano, tá ligado? E saquei o caminho dele. A gente roubou o combo dele. Ó, a gente se vinga, né, mano? Pegou no combo de 7k, o combo tava mó bom, eu tava mó feliz. Eu tava me sentindo... Tava bom mesmo? Um dia de cashware, eu tava mó... Mó me sentindo igual o... O Diogo Gomes, tá ligado? Ninguém bate. Cadê, feio? Infiltração, âmbulo. A gente só vai agora. Cadê aquele safado? O Erkman? Que Erkman, feio? Aonde que eu vou clicar no Erkman? Você tá louco. Vou pegar esse... Esse negão pelado aqui. Só vamos, feio. Ó, o Azekalene! Salve, feio! Cacachão! Galera Zika, Suzano, me aguarde, mano. Suzano, que eu vou botar, mano. Você acha que eu tô feliz? A Sakura ali, tipo, lá no fundão, tá querendo nada com nada ali. Tá tomando todos os ataques do mundo ali. Vai morrer, coitada. Tá entendendo nada. Por que que ela tá apanhando? Só sei que o Aston agora passou por cima de mim agora. Você tá terminando a luta, Sankai? Como é? Tá terminando a luta aí? Você ganha? Tô, perdi. Me quebrou aqui o Aston. Mas você perdeu em qual conta? Na sua? Na sua? Nossa, mas você tava com o combo bom, mano. Tava com o combo 5. Caralho, tava um absurdo, mano. Foda. Cara, entra só pra quebrar. 850 pontos. Ó, conseguiu não matar. Fazer quebrar o AG também, ó. Ó, o Witcher concluiu o AG, mano. Caralho, esses caras tão... O crime, mano. Foda que esse maluco fica concluindo o combo. É melhor que nós que fica só catando, tipo, zero, tá ligado? Combo zero, combo zero. É, mano. Eles vão nos passar, mano. Cês tão ligado, né? Ó, tem que resolver essa parada aí, então. Deixa eu marcar essa... Essa Sakura. Caça aí, Sankai. Ah, no momento, tem que pegar uns pontinhos aí. Onde cê tá? Eu tô lá em cima. Ó o Mugo aqui. Mugo perto de mim aqui. Ó, deixa eu ver se mais alguém quer falar lá no canal, mano. Ó o Imperador S13. O Fanta do S64. Aqui, ó. Salve, mano. Que, pô? Tá aí pra ir. Tá lutando? Não, tô não. Tô aqui, ó. Eu vou lá pra cima. Ah, deu o Knob, né? Ó, deixa eu ver se eu chaco um combo aqui, mano. Ó o Suzano. Deixa eu pegar o Suzano. Nossa, Suzano. Tô voltando, hein? O caminho de lixo tá passando, Feio. Peguei. Peguei o Suzano. Nossa, Suzano. Voltei. KK. E aí, Feio? Passa esse combo aí. Eu não vou falar isso pra ele, né, mano? Porque senão ele vai quitar, tá ligado? Eu quero jogar na moral o bagulho. Que, ó, velho. Os caras são meio doidos. Eles quitam. Tipo achando que eu... Nossa, Feio, a garrafinha deu 7k ali. Fiquei preocupado agora. A garrafinha deu 7k no mano. Ah, eu vou... Vou paralisar esse astro. Uma lâmina dele aqui, tá nem vendo? Caralho, foi um do... Preciso passar o Erk, mano. E eu preciso passar, sei lá quem, o Joãozinho da padaria ali, mano. Deixa eu ganhar essa porra. O Astron tem que passar. Eu tenho que passar o Astron? Nossa, o Astron é muito forte, mano. Peguei ele! Peguei ele! Nossa, agora vai! Fleta de Deus! Nossa, uma lâmina. Só vamos. Vai, massa desgraça. É, eu sei foda pra ganhar um... Caralho, Feio, ele é muito forte, mano. Meu Deus, segura a porrada. Tanca, Feio, tanca. Tem que tancar, mano. Tá dando erro pegar o carinho ali. Ó, me pega. Nossa, Feio. Nossa, e agora não carregou aqui pra ainda tá tão magado. Ah, porra, é foda. Pô, o Suzano tá absurdo, mano. Eu lembro quando o Suzano era um pobre... Um pobre juvenil jogador que tinha 80K. Um pobre juvenil jogador que tinha 80K. Um pobre juvenil jogador que tinha 80K. Agora tem tipo um bilhão de força. Olha isso, a garrafinha. Foda que ele tem o Itachi dele. Ele tá esperando o meu Darui pra poder confundir o meu Darui, mano. Ele é sujeiro, ele é forjado, mano. Ah, é mesmo, mano. Ele tá segurando o Itachi dele pra confundir o Darui. Ó, tem que esperar o Darui dar tipo um ataque. Aí eu consigo mear o rolê dele. Olha lá, ó. Ele querendo parar o Darui. Ai, caralho. Eita, porra. O que aconteceu aí, Feio? Nossa, deu ruim, mano. Ah, mano, eu perdi a do Suzano de novo. Você é muito bom, Feio. É, você é muito bom, Feio. Você é louco. Não deu, mano. Nem que o bagulho de pegar a vida, você ligado? Tipo, é muito forte o bagulho. Ele tá usando aquela como pilar de bater infinito. É, bater infinito com o punho, tá ligado? Que você põe o Itachi, põe o... Você é foda. Põe o fumante, aí você põe o Iruka e passa a rola em geral. Ele ficou me dando mindgames aqui com o Itachi. Eu fiquei pensando que o Itachi é bater, não bateu, bater, não bateu, não bateu, não bateu, não dá olhinho. O Itachi é muito forte, mano. Ele trancou a rua ali, ninguém passa, tá ligado? Que ruim, mano. Deixa eu ver aqui. Tá certo que se meu time estivesse lá em cima batendo direto no punho, talvez pudesse dar bom, né, mano? A gente tá batendo no Itachi, trancar a rua. 20k de vida, de zoa. É, ia falar, dá pra bater nele. Você não derruba, não. Mas valeu, obrigadão pela luta, Suzano, segunda luta. Tamo junto, Feio. Deixa eu... Atrás de combo agora, porque o Suzano tá monstro, moleque. Você tá em terceiro. Eu tô em terceiro, né? O Itachi tá em sacola. Caralho, Itachi, sai fora, Feio. Sai fora, só de graça. Eu vou passar você. Eu tô em segundo. Lol, mano, eu tô em segundo. Tá bom então, peraí, peraí, calma. Ah, me caçaram, Feio. Ah, mano, aí vai dar ruim, aí vai dar bosta. 135k? De que buraco você saiu, Feio? De que buraco você saiu, Feio? É o Erkman, mano. Ah, é o Erkman. É, ele pegou o Mug também. Ai, caralho, o maluco tá tipo caminhão de lixo, moleque. Beleza, Feio. Ai, cara, que buraco o Erkman saiu, mano. Tipo, um monstro, tá ligado? Morri, mano, faleci. Meu rosto não, senhor Erkman. Ah, o Erkman deve tá mó de boa, Feio. Deve tá tipo com um bilhão de combos. Deve ter mais de boa. Caralho, Feio, deve ter mais ponto no Batalha dos Sábios que eu de força, tá ligado? Caralho, 99k. Pô, eu sou mó humilde aqui com o meu 100k, tá ligado? Inocente, menino juvenil. Ah, mano, eu tô com um combo de gombos, né? Mora pra caralho, mano. Tá doido. É, sorte que ele tá de modo infinito, tipo, ele só passa. É tipo... Eu acho que foi mais fácil ganhar de mim do que ganhar daqueles zumbizinhos que ficam no meio do mapa, tá ligado? Fiel, velho. Ah, já acabou, Feio, a luta. Foi a luta mais rápida da minha vida. Deixa eu ver aqui. Acabou, sabe? Ló, mano. Fiquei em terceiro. Que bosta, mano. Não, mas tá bom, né, Feio? O Astron, tipo, o Ratak, só os caras do caminhão de lixo. Mano, eu fiquei em quinto aqui. Aí é rosto, ah, daí é ruim. Décimo, décimo primeiro. Nossa, tá difícil, Feio. Eu queria estar nos meus level 90, tá ligado? Tipo, feliz e contente. Mas o bagulho tá insano, moleque. Agora é a hora que os filhos choram e a mãe não vê, tá ligado? É, pior. O bagulho tá insano, mas... Tamo junto, Feio. Obrigadão a vocês terem participado do vídeo aí. Valeu, cara. Valeu, Lugui. Tava concentrado na conta do Muggle. Tava, tava perdendo, mano. Tamo junto, mano. Valeu, cara. Valeu. Valeu. Obrigadão pra quem assistiu. Vocês viram que o bagulho tá insano, né, mano? O bagulho tá tenso, o bagulho tá frenético. Mas é assim que tem que ser, mano. O bagulho tem que ser disputado mesmo. Tem que ter uns caras fortes pra gente poder brincar, pegar uns maluco com firmeza. Você viu, tem o Suzano do crime, tem o Erkman. Tinha mais uma galera lá que a gente nem conseguiu enfrentar. Mas eu tô gostando, mano. Tamo gostando. Vai ter uma luta mais pegada, então, mais pra frente. E a gente tem que ser assim, mano. Tem que bater nos caras top também, né, mano? Obrigadão pra quem assistiu, então. E a gente fica assim. Caminhão de lixo se despedindo. E até o próximo vídeo. Valeu.